Bom dia, galera! Bom dia! Vamos acordar juntinho aí, começar o Domingão, que o Domingão promete. Vai ser um dia cheio, um dia abençoado. Tá um sol lindo na cidade, então se você tá aí no vídeo, não saia do vídeo, que tem muita coisa bacana aí. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aquele sininho das notificações lá pro YouTube avisar você dos próximos vídeos, tá bom? Que é bem importante, que o pessoal reclama bastante disso. E deixa o like aí pra ajudar o canal, tá bom, gente? Hoje eu vou lá abastecer o caminhão, pra organizar ele, pra deixar ele prontinho pra viagem, né? E eu dormi, boa noite foi aqui no caminhão, porque essa semana eu não vou viajar, então eu dormi aqui, maté a saudade da minha casinha de lata, curti ela sozinha aqui, né? Que agora eu viajo com o William, então agora, quer dizer, o William viaja comigo, então eu não tenho mais aquele momento meu, assim, de curtir sozinha, assim, minhas coisas, né? Então, quando eu tenho, é gostoso, é gostoso demais. E também hoje vou almoçar na minha mãe, que lá vai ter meus irmãos, meus sobrinhos, os netos dos meus irmãos, aí vai vir um vídeo bem legal pra vocês aí, tá bom, gente? Bora pro vídeo! Então, galera, 11h20 da manhã, agora que vamos sair de dentro de casa, tava dando uma geralzinha ali, uma limpadinha, né? E agora, botar o lixo aqui fora, né? E vamos seguir, vamos lá no posto abastecer, e vamos lá na manhã almoçar, que hoje tem toda a família reunida. Vamos chegando aqui na mãe, no bairro da Casa Velha, que a gente fala, tava até com medo de não ter lugar, não conseguir virar as esquinas aqui, porque aqui é muito mais movimento, né? No bairro aqui, muito movimento, mas deu boa, graças a Deus aí, já tamo aqui na rua aí, só o ouro, aí depois vamos abastecer. Oi, meu amor, tudo bom? Dá um oi pra ele tudo aqui. Oi! As altas gurinhas, vai ao lado dele essa carne? Olha os meus meninos. Pensa, pai! E as meninas não matem. E dá cerveja aí, pensa, mãe? Pensa, mãe! Deus tá vendo som, hein? Oi, 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 gente! Oi! Ó o fita aí! Churrasquinho. Que brinquedinho é esse, meu Deus! Ó, gente, o Eric da frente é meu sobrinho, filho do meu irmão Tininho, que tá lá assando a carne. Filho mais novo dele, né? E esse aqui, ó, o Lorenzinho é neto do meu irmão, e essa menina aqui é neta. E tem mais um bebezinho. Cadê o bebezinho, Dona Ninha? Tá aqui o bebezinho, ó? Ah, tá ali, ó. Ó, esse aqui também é neto do meu irmão, ó. Três netinhos ele tem já, olha que riqueza, ó. Dois bebezinhos ele tá, coisa mais linda. É o bisneto, mãe? Hã? É o bisneto? Bisnetinho. Ele é o bisneto quatro, né? Meu amor, tá babo! Sim! Tá babinho, tá babinho. Que bonitinho que ele tá! Eu quero a tetinha, mãe, eu quero a tetinha. Cara, a cara do pai dele, né? Minha mãe é uma moça. Estância. Só que não pôde beber o golo, ó, gente. Não pôde o bem o golo. Não pôde o bem o golo, tem que dirigir, né? Se piar, é consciente. Agradeça que não bebeu, por isso que a carne tá bonita assim, ó. Não tinha que queimar a carne. O pai se anima quando tá bebendo os golo e daí deixa queimar a carne, né, mãe? Quando não deixa cru, né? Tá garrafa aí, Magrinho. Tá garrafa aí. Quem tá agarrando a minha perna? Que toquinho, gente! Quem tá agarrando a minha perna? Agora é hora boa. Fez a maionezinha, mãe? Fez a maionese? Charles, eu vou processar ele por abandono de canal. Abandono de canal. Não sei de nada, não vi, não sei. Abandonou o canal, o Sheila entrou, o Jaguara, o Jaguara. Abandonou o canal. Fiz dois vídeos massa lá, ele abandonou os estúdios. Nunca nem vi, não sei. Nunca apareceu mais no emprego. O mico dele lá. Agora é a alegria do barulhão, de criançada. Olha o Ericzinho. O Ericzinho é o neto mais novo da minha mãe. O neto. Comei, né? Daqui a pouco tem que ela abastecer, né? Agora aquela foto, né? Com a família. Pai, alguns irmãos. Cheira, agora está entrevistando um pedacinho aqui. Quem é meu boneco? Nós já vamos lá. Vamos na entrevista aí, meu amigo. A gente está aqui na TV Serol, a gente vai estar entrevistando aqui a famosa Sheila Belaverde. Logo mais a gente partilha lá naquele departamento. Meu amigo, não, não, não. Viu, a gente está ouvindo aqui agora. Logo mais a gente vai estar conversando com o Ti. A gente está ouvindo, cara. A gente está ouvindo, cara. Eu sei que isso aqui é uma foto do Tiu aqui, mas o Tiu está agora com uma entrevista. Logo mais a gente vai estar conversando ali na entrada da imprensa, tá bom? Então vai ali. Retomando o problema nosso aqui. Um fã, um fã. Um fã misturado com o Charles Marquiori. Nós temos um cenário. Mostra nossos participantes de hoje. A plateia. A plateia. A plateia. A plateia aqui. A salva de palmas para a nossa vida. Cheira. Um monte de lixo. Obrigada. 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 Aqui que apareceu na Record, né? Dona Nerd. Amanhã famosinha. Retomando aqui. Antes de mais nada. Foi filmado. Sheila Belaverde. Que prazer. Obrigada por estar aqui. Como você se vê. Hoje tua trajetória. Tudo que você passou antes. A tua luta que você teve. A correria que você teve. Você imaginava a repercussão que isso ia ter hoje. Aonde você ia chegar. Tudo que você ia conquistar. As tuas redes sociais. O tanto que você tem hoje. Como que você se vê hoje. Comparando a anos atrás. Quando você lutava ainda por esse sonho. Aonde ninguém acreditava em você. Como você... Como você... Tem que responder ou dá pra passar a pergunta? A gente quer saber que... Eu nem me lembro o que ele falou. O que que era? Repita pra nós. Você pode repetir. É muito grande. Não dá pra repetir. Você pode repetir. Eu nem sei lembro o que ele falou. Como que ela reage. Ah, tá. Como que você reage. É uma pergunta relacionada a tudo que ela está vivendo hoje em dia. E a platéia não para de crescer. A platéia não para de crescer. A platéia não para de crescer. Vamos aplaudir. Aplaudir, galera. Isso aí. A platéia é ao vivo. É ao vivo. É ao vivo, galera. Quem sabe faz ao vivo. Corta pra mim que dá trabalho pra fazer, meu amigo. Corta pra 18. É isso aí que abandonou o canal. Cheira Bela Ver Retro. Tá louco. É com nada, seu apresentador aí. Fiz uns vídeos massa, mas depois abandonou o canal. Tá. Dei, Cheira. Agora responda a nossa pergunta. Responda agora. O que que você, assim, uma retrospectiva lá? Desde quando você... O que que você acha, assim, pra você, como é que foi? O meu pai falou pra mim, agora há pouco, que não é mais pra falar que nós éramos pobres. E a minha mãe, esse dia, brigou comigo e falei que nós éramos pobres. A minha família, eles querem mascarar a verdade. Né, meu irmão? O pai e a mãe querem mascarar a verdade. Mas a verdade é que nós éramos pobres, sim. E são até hoje. A gente não mudou nada. A gente não mudou nada. A gente é pobre ainda. Tem um saúde. 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 Vai votando o assunto. Responda. Tem uma pergunta mais pertinente. Tem uma pergunta mais pertinente. Tem uma pergunta mais pertinente. Vai ao fogo, Lorezinho. Primeiramente, obrigado por estar aqui no programa. Não mexe, Lula. É um prazer receber você aqui, Cheira. É uma honra pra mim estar aqui no programa dele. Eu sou seu fã, tá? Eu sou seu ídolo. Eu sou seu ídolo. Eu sou seu ídolo. Diga, não perde o programa teu. Eu sou seu ídolo. Diga, não perde o programa teu, Diga. Eu sou seu ídolo. Diga que você não perde o programa dele. Eu assisto todos os programas. Eu posso falar que eu falo mil pra assistir os programas. Valeu, valeu. Galerinha, segue ela antes de mais nada, ó galera. Segue ela aí e deixa o like, galera. É muito contento. Deixa eu queimar. Olha que você queimou. Olha, eu gosto de falar lá, né, Clarinha? É tudo ouviu, galera. Não caiu nem você, assim, ó. Agora começou o bailão do Nene. O chinê na época de agora. Olha aí, vai lá. Canta, Thiago. Nessa... Morrer nessa tarde, morrer. Sempre viva as formidas se acordam Na lembrança da vida, meu amém. Ótimo. Nossa. Ó, o ritmo do pai mais fácil é aquele... Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Né, pai? Tom, tom, tom. Olha se não é... Tom, tom, tom. Ati... Attirei o pau no gato. Toi no gato, toi no gato. Não moveu eu. Tô na improper. Vem cá, 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 com vocês! Jimmy, oh, cê, cê, não me errou, não me errou, que o gato deu. Agora com a Kemi. Miau, Kemi. Corta, corta, mais um minuto, corta. Agora é a vez do Biso. O rap do malandro. O Lourenço e o meu Biso. O Lourenço e o Biso, vai lá, Bic, Bic. Olha, gente, palmas pra ele. O Biso, avô e o Bisnetinho. Arrasou! Esse toquinho de gente nem dá do Bernardo, ó. O Bernardo é dois dele, de tamanho, ele bruto. Vai outra, Selene, vai outra. O pai já sabe essa. Chama um dó maior aí, vai. Um dó maior, pai. Sabe o que é dó, pai? Não é dó de pena, é dó de musicais. Diretamente na Lagoa Vermelha, Alto Pedregal ao vivo pra vocês aqui. Charles, arrasando o coração. Ah, eu tinha uma galinha que se chamava Merilu. 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 O que é que tem fome e papeia, Merilu. Com vocês o quê? Merilu. 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 Papeia, Merilu. 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 Ô, Biso, vai dançar ali que ele toca, Biso. Toca. Ele quer tocar, Biso. Aí o Biso vai dançar, ele disse que era o pai dançar ali no meio, né? Vai dançar ali, vô. Deixa ele tocar, vô. Você vai tocar? Vai tocar? Eu toco assim, né? É? Assim mesmo? Riqueza. Olha, Biso. Olha ele, Biso. Esse aí vai arrasar o coração da palavra. Você viu o saio que ele faz? Eu vou dar o piá. Vou brincar com vocês dois. Eu vou comprar a bicicleta. Ele tá tocando pra nós agora. Ele tá fazendo uma música, né? Tá fazendo uma música. Bem linda. Cante pra mãe. Cante, cante, Lorenzo. Cante, eu gosto mais de você do que de mim. Meu pintinho amarelinho, canta. Canta, Erick. Canta, Tio Tininho, pra ele. Canta, Tio Tininho. Tio, Tio Charles. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando eu quero beber bichinho com seu bichinho Qual é o chantal que tem lá na estância? Canta, Hugo. Dona Maria Deixa eu dar uma hora aqui. Perdeu essa olhadinha Desse zóio azul aí pra câmera. O pai deu uma olhadinha Anos 80. Diretamente da água vermelha Marqueórico seduzindo Com seu violão É muito amor nos seus corações. Aquele modão Diretamente da água vermelha Com condição própria De fazer Marqueórico Você engoliu uma vitrola hoje? Você engoliu uma vitrola hoje, piá? Eu sempre falo demais. Só pode, né, mãe? Que se topiar aí, engoliu uma vitrola hoje. Até na falda mais, onde eu vou, falda mais. Jaguar.